E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera, o vídeo de hoje nós vamos invadir novamente aquele evento da floresta de carvalho lá tá galera, e vamos com tudo, olha o que eu tô levando aqui pra vocês aqui, deixa eu pegar meu controle aqui galera, porque ele tava ao contrário aqui ó Isso aqui galera ó, vou deixar aqui tá, qualquer coisa eu troco, vamos trocar botar um bastão aqui, e deixa eu ver aqui, vamos trocar aqui ó, racha cuca galera, racha cuca aqui, então galera, é essa parada aí tá galera, essa parada aqui, antes da gente começar a invadir aquela parada lá, eu gostaria muito de combinar a parada com vocês, programação do canal, 12 horas, 16 horas e 20 horas tá galera, se o YouTube não notificar, corre no canal, quem tá fechadão com tubarão e arrebenta no canal, Se inscreve no canal aí, você que tá chegando agora a primeira vez, e marca aquele sininho, todo mundo tá galera, vê se o sininho tá marcado, que é muito importante, o grupo do nosso, do nosso canal, tá embaixo aí, o grupo do Facebook tá, entra aí, só pedir pra entrar lá e tamo junto galera, vamos botar um dirigir aqui, rapidão aqui, sem enrolação né galera, deixa eu apertar aqui a paradinha aqui, deixa eu ver uma parada aqui, que eu gosto de ficar olhando, quantos minutos tem de gravação né, pra gente não ficar perdido, E as vezes ultrapassa aí de 20 minutos, é complicado tá galera, galera, não curti muito vídeo, assim 10 minutos, 12 minutos, de 10 a 15 minutos é ideal tá galera, mas 20 minutos fica complicado, repara no fundo não, o cachorro tá latindo tá galera, vamos ver, vamos ver o que que espera pra gente aí tá, tu trazendo essa machadinha aqui de, de ferro né galera, porque, já sabe né cara, ali a carne de pescoço, vamos colocar uma entrada aqui, vamos com tudo tá galera, vamos com tudo, Que aqui a gente é carne de pescoço, e eu não sei o que que tem pra gente aqui galera, deixa eu não sei o que que tem pra gente aqui, deixa eu colocar essa parada pra trás aqui, Que fica incomodando a minha visão ali, beleza, show, olha isso galera, já tem um gordão ali ó, já vamos pegar logo esse gordão de cara aqui galera, ó, show, ó galera, ó, ó, ó como a gente tá tirando sangue dele aí, beleza, Beleza, arrebentamos ele, é moleque, arrebentamos bonita aqui, aqui o que aí? Ih rapaz, a gente tem que pegar logo aquele gordão logo de lá, tá galera, vamos pegar o gordão de lá, ó, não, ó, vou aqui as perninhas da criança galera, vou aqui rapaz, tem um montão ali galera, tem um montão ali ó, já era, já viu a gente, brincadeira não, menor, brincadeira não, beleza, show, tamo tirando 45 de vida aí, beleza, Arrebenta aí mais duas e a gente acaba com a vida dele, show, caraca, na porra, tem que barulhar ele cara, tem que barulhar ele, caraca, só tem gordão aqui galera, que que é isso? Arrebenta ele aí, caraca, só tem gordão malandro, sapeca ele, boa, isso, explodiu galera, explodiu, não vou pegar nada por enquanto, tá galera, quero pegar essas frutas aqui ó, tem que fazer de fruta aqui pra gente comer, Não sei se vai vir verdinho, cara, comer logo essas frutinhas aqui ó, vamos comer aqui, beleza, 89 tá bom, 89 tá bom, vamos pegar, rapaz, os bichos tão tudo ali junto rapaz, já era, pelo menos veio um só, tá galera, pelo menos veio um só, vamos sapecar logo ele aí ó, caraca as perninhas dele, voando, beleza, show, tem que pegar aqui ó, tem que pegar esse candango aqui ó, tem que pegar esse candango aqui ó, Pra não atrapalhar a gente tá galera, pra não atrapalhar a gente depois, vamos pegar ele por trás aqui, arranca o curuco dele, arranca o curuco dele ó, ó, caraca malandro, os zumbis tão medonhos de feio, olha isso malandro, a boca, que isso moleque, tá dando medo desse zumbi aí hein galera, tá dando medo desse zumbi, vamos pegar esse daqui, beleza, show, traz pra cá porque tinha um outro lá pra gente, beleza, Cara, olha a quantidade de sangue galera, a quantidade de sangue, beleza, vamos aqui ó, vamos aqui, vamos pegar ele por trás ali galera, é só nessa estratégia aqui, não sei qual é essa, essa missão aqui tá galera, infelizmente essa daqui eu não sei qual é, beleza, show, o gordão não viu a gente, tá acabando a nossa arma aqui, mas a gente tem que afundar o crânio dele galera, afundar o crânio dele ali ó, show, tiramos bastante vida dele ali ó, e agora vem pra distante, Beleza, 45 né, mais uma, agora a gente arranca o curuco dele, show, ó, nossa arma, cara, tem outro grandão aqui, caraca, é só grandão malandro, aí, que bagulho doido, beleza, show, boa, afundamos ele galera, afundamos ele, Ah, a mesma, é aquela mesma parada lá galera, é aquele mesmo evento cara, de novo, acho que tá zoada essa parada aqui galera, tá zoada essa parada aqui, vamos colocar aqui a glockzinha aqui, beleza, show, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aquele mesmo evento lá, vamos ver se vai dar tempo, vamos ver, se não der tempo eu pego e saio aqui hein galera, opa, 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 caraca, tá zoado galera, tá zoado aqui pra mim cara, mesmo evento sempre, porra, mesmo evento aqui ficou zoado hein galera, ficou zoado, tá, mas vamos lá, vamos limpar, Que a gente precisa dessas paradas de carvalho aí, vamos comendo essas paradas aqui todinha aqui então ó galera, ó, come aí, 100%, beleza, vamos pegar aqui esse caixote aqui galera, ó, camarada não tá aqui ó, tá longe, opa, mete o pé, mete o pé tuba, mete o pé, hi hi hi, moleque, ficou carne de pescoço galera, ficou carne de pescoço, deixa eu no comentário aí, se já acontecesse com vocês aí cara, vai ficar repetindo o evento tá, Deixa no comentário aí, porque aqui repetiu duas vezes e uma vez na outra conta Agora nós vamos galera, agora nós vamos, pega aí ó, vamos pegar aqui, pelo menos geralmente vem uma arminha aqui pra gente né galera, vem uma arminha aqui pra gente aqui ó, porque que muquiranagem cara, que muquiranagem, beleza E tem um candango aqui galera, tem um candango aqui, vamos largar o aço ali, show, explode a cabeça dele galera, explode a cabeça dele ali, beleza, pega aí ó, tá distante né galera, tá distante, e tem uma parada ali pendurada ali cara, pegamos aqui ó, aqui ó, não tem nada aqui ó galera ó, já limpamos geral aqui, que eu vou fazer aqui ó, vou meter o bastão aqui, vamos farmear aqui essa parada aqui de carvalho aqui né galera, E aproveitar e farmar madeira né galera, farmar madeira, deixa no comentário aí de vocês aí galera, se já aconteceu isso com vocês cara, esse pano aí eu quero tá galera, esse pano, só vou pegar se for pano, porque é muito útil pra gente cara ó, muito útil pra gente, pega aí ó, vou jogar esse álcool pra lá, essa parada aqui eu vou comer, bauxita, essa tábua eu vou jogar pra lá por enquanto, Não, vamos deixar aqui ó, vamos pegando aqui, e a gente joga no cacho, ah não, aqui não tem negócio de cachote né galera, aqui, esqueci, pano, completar 20 paninhos aqui, a gente tá de boa, tá de boa, arrebenta aí ó, boa, pega aí ó, é, essa parada aqui a gente come, É galera, aqui tem quantos, vamos ver quantos tem aqui, tem um peru aqui, desculpa aí galera, vamos farmear aqui, vamos farmear aqui de boa, vamos farmear as paradas de carvalho aqui, depois a gente vê o que a gente vai fazer tá galera, beleza, beleza, a gente precisa de tora de carvalho cara, tora de carvalho pra gente poder fazer, aquelas paradas lá top, lá da fortaleza lá, porque a gente precisa né galera, Galera, galera pede muito fortaleza, beleza, cadê, eu sei que tinha pra cá algumas coisinhas pra cá, não tem né galera, não tem, vamos lá, vamos direto aqui pro final aqui ó, e vamos ver, vamos ver se tem, de repente tem né, aqui ó, tem uma aqui ó, já ia passar direto, vem duas né, já que a gente tá aqui, por que que a gente vai deixar passar né, Inventário lotado galera, inventário lotado, não, tamo com duas ainda tá, vamos lá, vamos lá, rapaz, eu pensei que meu evento bugou, só pode, meu evento bugou cara, na moral, só pode essa parada aí tá galera, beleza, quebrou a machadinha ali, vamos pegar uma com a outra, Rapaz, tem que bater muito aqui nessa parada aqui hein, pra quebrar hein, ih, eles tão ali hein galera, eles tão ali, eu acho que tem mais uma pra cá tá galera, eu acho que tem mais uma pra cá, Tem mais uma pra cá, beleza, 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 vamos colocar aqui, que a gente coloca aqui galera, vamos comer essas frutas aqui, vamos comer essas frutas aqui, e vamos, vamos subir, vamos pra nossa caxanga né galera, já falou que tinha que pegar ali, aquela armadeira eu não quero, pedra eu não quero, E vamos ver, vamos ver que a gente consegue aqui demais, tá galera, tem mais o que aqui pra gente, tem mais nada pra gente aqui, vamos na nossa caxanga aqui, vamos meter um correio aqui, e vamos jogar tudo naquele, vamos ver se a parada tá lá no banho ácido ainda galera, vamos ver se a parada tá no banho ácido ainda, E a gente finaliza nosso vídeo, valeu galera, finaliza nosso vídeo, porque, não sei se tá no, no, tá no ultra, tá no ultra, pensei que não ia tá no ultra, beleza, pega aí ó, show, hi hi, moleque, bolei galera, bolei, bolei com essa parada aí, parece que tá...